O celular roubado, furtado, não é novidade, mas a esperteza da vítima, nesse caso, foi o que fez a diferença. Natália, esse celular, ele foi roubado, mais ou menos, quatro dias atrás, e aí essa mulher começou a rastrear o aparelho. E aí, ela acabou encontrando a pessoa que estava com ele, e aí acabou tentando negociar esse aparelho, e acabou que a pessoa, o receptador, no caso, foi detido. Mas quem vai contar os detalhes pra gente, tintim por tintim, do desenrolar dessa história toda, é o subtenente Paulo César, que participa com a gente hoje. Muito boa noite pro senhor, subtenente. Conta pra mim, então, a partir do momento que ela foi furtada. Ela começou, então, imediatamente a rastrear esse celular. Boa noite. Sim, ela foi furtada na Rua 4, Setor Central. E, a partir do momento que foi feito o furto, ela já fez o registro, né? E passou a rastrear redes, essas redes de comércio, né? Aí, ela foi, e pela localização, ela identificou, mais ou menos, o local onde estava o celular, que era no setor Santo Hilário, região leste de Goiânia. Então, ela pegou e começou a procurar, nesse site de comércio de objetos, um celular do modelo do Dell. E ela conseguiu encontrar um cidadão que estava vendendo o celular, com as mesmas características e o mesmo modelo. Então, ela marcou em um local público, no estacionamento de um supermercado, um grande supermercado, que fica na Avenida Nápoles, ali na Vila Pedrosa. E aí, agora, quando a polícia chegou lá, obviamente, a dona do celular estava com a nota original do aparelho, e já a pessoa que estava vendendo estava com uma notinha dessas fuleiras mesmo, né? Que não tem CNPJ, que não tem nada. Sim. Aí, ela acionou a polícia militar, a gente ficou ali nas proximidades, né? Se a gente ficasse lá pelo local, junto com ela, não tinha como a gente pôr a mão nesse indivíduo aí, que estava fazendo essa transação ilegal. Aí, o que a gente fez? A gente ficou nas proximidades, em contato ali via zap. Aí, quando ela falou, ó, ele chegou. Aí, a gente já aproximou, né? Calmo, tranquilamente. E ali, a gente indagou mesmo, né? Da propriedade do celular ali, a nota fiscal, a caixinha, né? Os acessórios, ele só nos mostrou uma nota fiscal. Essas notas fiscais aí que o cara compra nessas lojinhas aí que não tem registro aí, né? Não tem CNPJ, não tem nada. Essas lojas que são totalmente clandestinas. E a moça nos apresentou a nota original, que tinha os dados originais do celular, números de série e tudo que era necessário para identificar o celular. Fica o alerta, então, para as pessoas, quando forem comprar um aparelho, já desconfiar, né? Dessas notas fiscais. Tanto para quem está comprando, para o uso próprio, às vezes alguém vê uma oferta, quer comprar para revender e pega esse tipo de nota, acaba também, pode acabar sendo preso, né? Sim, e fico alerta. É inevitável. A pessoa não pode alegar o desconhecimento de lei. Ela vai pegar uma nota, ela vai ver que a nota não tem CNPJ, não tem nenhum dado de identificação, a loja é clandestina. Aí depois ela vai nos mostrar essa nota e vai querer alegar a sua inocência. Ela vai ser autuada por receptação, certo? Isso aí vai ficar a cargo do delegado, mas todos os casos que a gente leva, a pessoa acaba assinando a receptação. Que foi o caso desse rapaz, né? Ele disse que comprou para revender. Sim, infelizmente o papel da polícia militar é esse, né? Conduzir. Tá certo. Muito obrigada, senhor, pela participação. Natália, volto com você. Revana, você fez um alerta muito importante com relação ao momento da compra, mas a gente pode fazer outra alerta também, viu? Ela foi corajosa, mas é perigoso isso que ela fez, né? É, justamente. Natália é perigoso, mas lembrando que ela combinou com os policiais, né? Eles estavam ali pertinho para dar todo o suporte para ela. O alerta é para não fazer isso sozinho, né? Ou sozinha, em local que não seja público, porque depois a pessoa pode acabar sofrendo ali algum tipo de ataque da pessoa, né? Não sabe qual é o criminoso que está ali do outro lado. Justamente. Ainda mais tratando de uma mulher, né, gente? Fez certinho, contou com a ajuda da nossa polícia militar. Obrigada, Revana. Obrigada também aos entrevistados. Obrigada, Revana.